E um carro na BR-230, na altura lá do município de Bahia. Você tá vendo aqui nas imagens aqui? A moto que teria provocado o acidente pegou fogo depois de bater nos veículos, tá? O condutor foi levado pro hospital, né? Com a parte de um dedo decepado, tá? Dos malos e o menor aí, não perdeu a vida aí. A moto quando saiu raspando no chão, derramando o combustível, aí pegou fogo, foi um moído danado e Betinho chegou. Vai! Desde a manhã desta segunda-feira, o acidente aconteceu. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado aqui para a BR-230, no sentido Campina Grande e João Pessoa, aqui no município de Bahia. Fica bem próximo ao ponto onde fica a Polícia Rodoviária Federal. Ainda não se sabe exatamente como foi esse acidente. Porque a Polícia Rodoviária Federal conseguiu apurar aqui no local. Os envolvidos na situação, era de queixa motocicleta que acabou pegando fogo, vinha fazendo o que a gente conhece aí como o corredor transitando entre os veículos, teria perdido o controle, bateu em um veículo da Volkswagen, um polo de cor preta, depois atingiu a motocicleta amarela e caiu no local, né? O motociclista junto com a moto. E no momento que ela raspava no asfalto, criou aquela faísca, que fez com que o incêndio acontecesse. A motocicleta ficou totalmente destruída pelas chamas. O corpo de bombeiros militar da Paraíba foi acionado e realizado todo o procedimento aqui no local do acidente, apagando as chamas da motocicleta e também socorrendo as vítimas. Foram três veículos envolvidos, né? Um carro, duas motos. Infelizmente, uma das motos veio a pegar fogo, né? O pessoal da ABT, do bombeiro, já fez o combate ao incêndio. Tivemos duas vítimas, né? Das duas motos. Uma socorrida pela USB do SAMU. Estava orientado, sem lesões de maior gravidade. E a gente vai socorrer a vítima da moto que pegou fogo. Ele também está orientado, deambulando, mas teve uma pequena amputação da falange distal do quinto dedo da mão direita. A gente vai fazer o socorro dele para outra alminha para verificar essa lesão, né? Averiguar essa lesão. Até o momento, sargento, danos materiais são maiores, apesar desses ferimentos, né? Sim, sim. Infelizmente, o rapaz da moto que pegou fogo perdeu o veículo dele, né? Mas ele está bem, né? Ele está bem e isso é o mais importante. No local, aqui ficou bem complicado para quem transitava, no sentido Campina Grande e João Pessoa. Aqui é a unificação das duas BRs, a BR-101 e a BR-230. Então, viajante até de Rio Grande do Norte e outras cidades aqui, Bahia, Santa Rita e cidades do interior, chegava neste ponto aqui após o viaduto do aeroporto, que ficou bem complicado o trânsito aqui no local. O motor de pedra depois foi retirada e as vítimas encaminhadas para o hospital de trauma de João Pessoa. O procedimento agora é com a Polícia Rodoviária Federal para avaliar, de fato, o que aconteceu por aqui. O condutor da outra motocicleta e também o condutor do carro envolvido no acidente passaram pelo teste do bafômetro, que deu aí negativo para o uso de álcool. Aí, foi uma bagaceira, viu? Duas motos e um carro aí. Você viu aí, pelo que ficou o restante do ferro retorcido e queimado aí da motocicleta, deu para ver, né? Ainda na BR, ainda, dessa vez na BR-101, a carreta foi destruída durante o incêndio aqui em João Pessoa.